O Mano 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 Eita que a vaquejada começou E isso é pool de shot Olha o pisei E a vaquejada começou e o paredão tocando E as meninas me olhando querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande não importa a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão entorta, adivinha quem ganhou O novinha me escuta, sai logo, vê se pensado E monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor E monta logo vai, e monta logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Suamusica.com.br A vaquejada começou e o paredão tocando E as meninas me olhando querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande não importa a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão entorta, adivinha quem ganhou O nove e a minha escuta sai logo desse emprestado E monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor E monta logo vai, e monta logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai E vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Música Bom, de short Música Sei que você não ama mais ninguém E não quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto amanhã, seu coração em mim, que eu prometo te fazer feliz De tanto amanhã, seu coração em Pedro não ama mais ninguém Mas amoleço também, mas amoleço também, mas amoleço esse peito também E dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Isso é um bolo de short Olha a pegada, meu irmão Vamos embora balançar assim, ó E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessas vidas Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você Mas se você não quero mais ficar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você Mas se você não quero mais ficar Que isso de gostoso é esse? É bom de short E acontece que você entrou na minha vida É um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessas vidas Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você Mas se você não quero mais ficar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você Mas se você não quero mais ficar Isso é bom de short Olha o piseiro Eu acho que não Não dá pra segurar a dor Tinha um coração Eu acho que não Eu quero tudo que eu mais amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora, meu laço, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Não aceito, não Saudade da cozinha e modão de viola Meu pade espora, os amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Não aceito, não Eu acho que não Não dá pra segurar a dor Tinha um coração Eu acho que não Troquei tudo que eu mais amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora, meu laço, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Não aceito, não Saudade da cozinha e modão de viola Meu pade espora, os amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E tu pois cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Não aceito, não Saudade da cozinha e modão de viola Meu pade espora, os amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E tu pois cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Não aceito, não Eu acho que não